E o que parece? Ainda estou tudo Cada lado eu vou pra Katrina Ainda bem que eu vou tocar hoje, né? Tá com a gente aqui, meu irmão Pode pegar uma cerveja junto, você na casa Você na família Conexão musical Daqui um pouquinho tem mais essa Vá, 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 vá Voz super exclusiva Conexão musical Conexão musical I've been so much I've been loving you You know all the things to do To make a man feel Never knew Never knew It's a feel like it's Muita pena hoje, é muita pena, Sargento Sargento Volta de Porto Mais uma exclusiva Conexão musical Conexão musical I've been so much 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 I wish I could be the perfect soul But I'm coming back To the water That's not how hard I try Every turn I make Every trade I jump Every plug I make Every roll is back To a place I know Where I can't I know Where I long to be Chega! Tá bom, né? Tá pegando nada Já foi Antes do teste Josmar Finalizar aqui o teste Fala aqui Josmar Como é que é que é o show? Deixa eu te filmar Beleza galera, boa tarde turma Boa tarde velha, boa tarde Boa tarde to a editor E a galera de São Vicente Já tem que chegar junto Pra curtir o show Hoje, daqui a pouco A partir das 4 da tarde 4 da meia A gente vai estar iniciando Aí pra ter esse trabalho Aqui A primeira apresentação De verdade Da conexão musical Aqui na área de São Vicente Que você regreterá Não pode chegar junto Com a tua garabona Vem pra cá Curtir som de qualidade Com muita pedra linda Aí da Rádio Ola Sensação do momento A Rádio Ola Destaque 2020 Carnaval 2020 Coruco Tudo uma conexão musical E você A gente vai Pra chegar junto Então galera Que tiver a fim De acompanhar Nossa vida Aí nas redes sociais Facebook Instagram Segue lá Josmarley Que vai ter também Uma conexão Red Show Estamos só adicionando Amanhã já vamos estar Aí com o programa Ao vivo A partir das 8 Primeira noite Você que já Se ligue Porque você não vai perder Os passos da conexão A Rádio Ola Sensação do momento Vambora, Berlim Deixa aqui o microfone Deixa aqui